Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui, galerinha, simplesmente pra falar do Sleep Day 2023 da Iwana Sleep, vulgo IWS. Mas antes de mais nada, vai deixando o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que tem assim ó, eu vou mostrar, vou falar das promoções, vou dar cupom de desconto se você é ansioso. Rafa Nunes 25, mas é só na aba da, mano, do Sleep Day né, 2023, convenhamos, o link também vai estar na descrição, cupom, vai estar tudo ali, mas calma, eu sei que você é apressado, jovem mancebo. Rafa, tem que dizer primeiro que, mano, eu tô usando assim ó, há muito tempo, isso aqui se eu não me engano dá 70 doses né, deixa eu ver, 750 gotas mano, eu tô usando a melatonina líquida da Iwana, cara, é muito boa, ainda tá cheio, porque é uma gota só antes de dormir né, é sublingual embaixo da língua. Tem que dizer que o Rafa passou a dormir sim, muito melhor. Ah Rafa, você tá falando isso por que mesmo? Cara, vai de você acreditar ou não, eu estou dormindo melhor, mas não só por isso. Tem um travesseiro aqui, que é o travesseiro cervical da IwS. Cara, assim ó, pode não parecer, ele tem um negócio aqui ó, tá vendo aqui ó, pra encaixar a cabeçola? Mano, é muito bom ó, bota aqui ó, ai não precisa de mais nada, fica assim ó, retinho. Mas enfim, tem um travesseirinho aqui ó, só pra vocês verem que é da IwS mesmo. Aqui ó, gente, ó, tá vendo? Aí ó, IwS, ó, I wanna sleep, você vai focar ó, só tem virado. Ó, beleza? Ah, porque senão pode ser qualquer travesseiro né, vocês iam falar. Mas enfim, não anda, tô enrolando demais. Vamos ver as promoções do Sleep Day 2023. Galerinha, simplesmente o link do Sleep Day vai tá na descrição. Temos aqui o travesseiro IwS Snow, eu quero um desse aqui inclusive. Eu vou pegar, mano, eu tô pensando em pegar dois. Pra mim, pro mozão né. Então, talvez eu compre aí no Sleep Day 2023. Fica a dica IwS, fica a dica. Mas enfim, coisas que me interessam o Rafão. Simplesmente, o cobertor IwS Hug, mano, cobertorzinho aqui no Sul. Você tá, mano, você tem noção quão frio é no Sul? Quem é no Sul tá sabendo? Agora se você não é no Sul, tá vendo esse vídeo? Cara, tá muito frio aqui no Sul. Esse dia fez 3 graus de manhã cedo. Sim, 3 graus. Agora imagina tá com esse cobertorzinho assim ó, bebendo ovinho, você tá maluco? Mas enfim, travesseiro Snow, é um travesseiro um pouquinho mais alto, pelo que eu sei. E mano, tá aí com promoção, né? Ali ó, se levar mais unidade, sai mais barato ainda, mano. Olha que coisa delícia. Cara, quero muito. E tu pode simplesmente tirar se tu quer mais baixo ou mais... Ó, o travesseiro IwS Snow foi pensado em desenvolver para dar o máximo de conforto ao dormir. Sua tecnologia construtiva proporciona... Construtiva? Pensei que tinha falado errado. Desculpa. Proporciona a qualidade de vida que somente uma boa noite de sono pode oferecer. Memory Form Flakes, combinada com partículas de gel, infusas no travesseiro, auxiliam na absorção da pressão da cabeça e pescoço, aliviando e prevenindo ocorrência de dores. A altura ajustável permite que você escolha exatamente a altura que mais te agrada. Tecido em bambu. Toque super fofo, confortável e seu travesseiro sempre precinho. Cara, muito bom. Memory Form Flakes. Altura ajustável e tecido. Mano, parece ser muito fofinho. Nossa, já quero. Olha aí, ó. Você pode tirar ou botar, né, mano? A Jade Picou, inclusive, ganhou. Mano, como é que a Jade Picou? E o Rafa não tem um, mano. Cara, mas parece simplesmente maravilhoso, tá ligado? Rafão tá louco pra ter um desse. Então esse tá na lista do Rafão pra comprar, ó. Inclusive, agora me pegou, mano. Porque tem quatro unidades. Não, duas unidades. Duas unidades. Nossa, é até mais barato, gente. Fica a dica aí pra vocês. Bora, uma coisa que eu recomendo do fundo do coração. Melatonina. Mano, eu vou comprar esse aqui de três já, ó. Por quê? Pra mim, pro mozão e pra família, né, mano? Algum reserva também, né? Mas vai saber. Simplesmente é muito bom. Como eu disse pra vocês, Rafão tem aqui e usa todos os dias uma gotinha sublingual, que é abaixo da língua, para dormir. Cara, não tem, mano. Não tem. Ó, 100% natural, rápida absorção, sono reparador pura e concentrada. Melhor custo-benefício e aprovado pela Anvisa. Cara, é simplesmente muito bom. Não é nem... Ai, o cara é papo. Acredita quem quiser. É, eu falo dos produtos que eu acredito que eu uso e que eu acho que são bons, tá ligado? Não sai falando qualquer coisa aí. Mas enfim, recomendo então vocês estarem experimentando. Cara, usa o pãozinho Rafa Nunes 25, garante mais desconto ainda, mano. Então aproveita. Quer trocar de travesseiro? IWS, mano. E ainda é o Snow aquele gostoso, ó. Travesseiro IWS Snow. Agora, tá precisando de um cobertor gostoso. Eu não tenho ainda, né? Mas eu tenho certeza que eu vou... Mano, olha que coisa linda. Cara, eu quero cinza coala. Cinza coala. Ah, mano. Esgotou o King Super. Não, beleza. Eu quero o casal barra Queen do King Coala, mano. Cinza coala, não King Coala. Olha, mano. Parece ser muito gostoso, mano. Ai, meu Deus. Eu achei um pouco mais caro. Mas, gente, vocês já pesquisaram cobertores. Não, pelo amor de Deus. Se você é um adulto, você já foi comprar cobertor. Tem aquelas coisinhas fininhas que é cara. Mas não chega nem aos pés disso, tá ligado? Isso aqui, ó. Tá no topo. E assim, ó. Usando o cupomzinho. Mais uma vez, eu vou bater na tecla. Eu uso o cupomzinho RafaNunes25. Porque isso aqui, mano. Vai te dar mais desconto ainda. Você tá maluco. Você tá maluco, mano. O Rafa não tá te dando a dica. Então, gente. Tem o travesseiro IWS Dell. Esse eu não conheço. Vou conhecer com vocês. Parece ser uma delícia mesmo. Cara. Agora eu tô em dúvida se eu quero aquele. Olha isso, mano. Memory Form IWS. Rfiber Plush Touch. Tô em dúvida, mano. Eu gosto de um mais firmezinho, às vezes. É que depende. Quando eu durmo com o mozão lá, que a cama é mais fofa. Eu gosto de um mais firme. Aqui a minha cama já é aquela mais dura. Então, eu gosto de ficar reto com ela, né. Então, tipo, eu uso esse aqui, ó. Que é o IWS Cervical. Então, depende de onde está, né. Eu vou comprar os dois pra levar pro mozão, né. Pra gente dormir bem lá e eu trazer um review pra vocês, né, IWS. Ah, gostaram, né. Então, gente. Esse é o travesseiro Dell. Agora eu estou em dúvida. Preciso de dois de cada, tá. Então, eu vou querer dois da Snow e dois da Dell. Ainda temos o AirGelly. Cara, na verdade, eu queria testar todos, né. Bem, bem a real. Isso aqui... Como é que eu posso dizer? Cara, parece não ser confortável olhando assim. Zueiras à parte, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, parece ser confortável. Eu não sei dizer pra vocês. Mas, também, é uma opção aí, ó. Vamos ver, vamos ler, mano. Vamos ler. Com a tecnologia exclusiva da AWS, o AirGelly 2.0 Foi desenvolvido pra combinar a circulação diária com o suporte ideal para oferecer toda a qualidade de vida que uma boa noite só não pode proporcionar. E, pô... Mano, isso aqui é legal. Isso eu gostei. Hipo alergênico. Formato inovador. Absorção da pressão e regulagem de altura também. Mano, isso aqui, pra mim, não tem preço. É um negócio absurdo. Olha isso. Durável, lavável e respirável. Cara, que pouco... Olha isso, mano. Caraca, velho. Olha a mão afundando. Gente, gostei demais. Já quero também. Por favor, me mandem dois. E ainda tem mais um aqui. Gente, é muitas opções. Então, vocês têm que olhar o que cada um vai proporcionar pra vocês. Sendo que todos são maravilhosos. Mas, por exemplo, tem outro travesseiro aqui, ó. IWS Cervical Dual Position. Dual Position. O meu é só o cervical. Ó. Vocês podem ver que ele tem só uma posição aqui, ó. Pra botar a cabeçola, beleza? Esse é o Dual. Ó. Foi pensado pra atender as diferentes necessidades. Com mais de duas alturas, o IWS Dual Position atende quem dorme de barriga pra cima. Quem dorme de lado tem... Ou seja, eu preciso desse. Quem se movimenta muito. Caraca, mano. Gostei. Top bagarai. Olha isso, mano. Meu, me surpreendo cada vez. Esse aqui é o meu, ó. Cervical, ó. Cara, me surpreendo cada vez mais. Não. Não tá de brincadeira. E mais uma vez eu falo. Uso o cupomzinho Rafa no N25. Galera. E daí tem os colchões, né, mano. Ó. Sleep Day 2023. Se você quer trocar de colchão. Cara, tá aí a oportunidade de vocês. Mais uma vez. Rafa não quer dois travesseiros pra levar lá pra almozão, né. Que a gente tá quase comprando a casa, né. Então a gente precisa dormir bem. Então, gente. Aproveita Sleep Day 2023. Deixa eu só cortar aqui a tela rapidão. Sleep Day 2023 da Iwana Sleep. Nossa querida IWS. Mais uma vez. Cupomzinho Rafa no N25. Vai estar na descrição. O link do Sleep Day. Pra vocês. Sleep Note parece, né. Sleep Note, não. Eu Sleep Day da Iwana. Mano, aproveita. Assim, o Rafa não falou. Eu realmente uso. Eu durmo com um travesseiro. Tá na minha cama, gente. Como é que vocês não vão ver? Tá aqui, ó. Eu durmo com esse travesseiro. O pessoal vai falar aí. Ah, Rafa. Você tá fazendo merchan. Eu gosto. Eu uso. E, mano. E se eu uso e gosto? Eu... O que eu vou falar pra vocês? Eu vou indicar, mano. Um negócio que é bom, tá ligado? E isso aqui, principalmente. Melatonina líquida me ajuda. Nossa, eu durmo muito. Eu acordo renovado, tá ligado? Então, gente. Era isso. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem. Vai do dia 23, 24 e 25. Apenas. Apenas. Três diazinhos. Então, é isso. Muito obrigado. Que a gente ficou até aqui. Qualquer dúvida. Ah, tem dúvida sobre esse travesseiro que o Rafa tá usando? Quanto tempo? Tem um unboxing. Tem um unboxing também. Da melatonina líquida. Eu mostrando pra vocês. E é isso. Qualquer dúvida. Deixa nos comentários. Então, muito obrigado. Valeu, falouos e fui.